O que nós presenciamos e vivenciamos nesses últimos dias é realmente terrível. Enquanto uma região sofre por passar a maior catástrofe da história, no Rio de Janeiro acontece um show onde pessoas cultuam ao adversário. Amados, na palavra de Deus em Gálatas capítulo 5 versículo 19 ao 21 está escrito As obras da carne são manifestas, as quais são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. E Deus falou pela palavra Eu os advirto, como antes os já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, como uma pessoa que se diz cristão pode ter a coragem de frequentar um show diabólico como esse? E realmente o que aconteceu no Rio de Janeiro está deixando os cristãos chocados. Pois a cantora Madonna veio ao Brasil fazer um show diabólico, fazendo coisas terríveis no palco, como você está vendo nas imagens agora, coisas que nos mostram que o povo realmente está perdido na prosmiquidade, que o povo está servindo ao diabo. Mas enquanto no Rio de Janeiro muitos estavam agradando e cultuando a Satanás, o sul do Brasil parou diante de uma das piores tragédias naturais já vividas ali. A chuva que se iniciou há uma semana e logo se transformou na maior enchente da história do sul do país ainda é um mistério. O rápido avanço do fenômeno meteorológico e as suas consequências catastróficas realmente deixou as pessoas, sem entender, impactados e muitos perderam tudo, até mesmo a vida. Mas nós percebemos que o povo realmente se corrompeu e está brincando com Deus. Nas últimas horas voltou a viralizar aqui nas redes sociais profecias de pessoas que apregoaram que isso iria acontecer. Você acredita que essa profecia está realmente se cumprindo? Assista comigo agora. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora neste canal, eu já te convido. Inscreva-se aqui, ativando o sininho das notificações e também deixe o joinha para esse vídeo. Inscreva-se aqui, não vai te custar nada. É muito importante ter você aqui junto comigo neste canal. É uma satisfação enorme. Já passamos de 210 mil inscritos. Vamos chegar, se Deus quiser, logo, logo a 300 mil com a ajuda de todos vocês. E também deixe o joinha. Não esqueça de deixar. Já deixe agora para que você não possa esquecer posteriormente. A minha alegria é ter você aqui junto comigo neste canal. Diante de tudo o que está acontecendo ali no estado do Rio Grande do Sul, um estado pelo qual eu amo demais. Por isso, eu trabalhei diversos anos ali naquele estado. Eu conheço toda aquela região onde está acontecendo esta terrível enchente. Diversos amigos meus estão sofrendo por estar ali, amados. Ter perdido a casa, ter perdido o carro, ter perdido tudo o que havia conquistado. E muitos até perderam as suas vidas. Estamos vivenciando tempos difíceis. As pessoas ainda não perceberam que nós estamos chegando no fim dos tempos. Porém, muitas pessoas estão brincando com Deus. Pessoas estão desrespeitando, cutuando o adversário. Em um vídeo transmitido no dia 15 de setembro de 2023, durante a cruzada evangelística da Assembleia de Deus da Praça da República, em Belém do Pará, Uma profecia foi apregoada, onde um profeta alertou que o juízo de Deus chegaria sobre o Brasil e diversas catástrofes naturais estariam por vir em decorrência dos pecados da nação. Além disso, o pregador também advertiu que era necessário que o povo brasileiro, principalmente o presidente do país, buscassem o arrependimento enquanto havia tempo e voltarem suas vidas a Deus, para que a misericórdia do Senhor viesse sobre a nação brasileira. Então, sem mais delongas, bora ver comigo esta profecia. Eu vi o juízo de Deus vindo ao Brasil E os altos edifícios tombam E um deles se inclina sobre o outro E permaneceu lá inclinado, caído sobre o outro Apoiado no outro Brasil O Senhor está dizendo Que tem que haver um arrependimento nacional O Senhor está dizendo Que quando Sodoma e Gomorra caíram neste pecado O Senhor os golpeou O Senhor os golpeou Brasil Brasil Arrependa-se Brasil Eu vi o juízo de Deus vindo Vocês precisam organizar um arrependimento nacional E chamar o presidente do Brasil E todas as igrejas, todos os pastores, todos E começar um arrependimento nacional E começar um arrependimento nacional Vocês zombaram Vocês zombaram de Jesus Quando eu vi, eu chorei Vocês pegaram uma figura do diabo E uma figura de Jesus E o diabo zombando de Jesus E vocês celebraram E vocês celebraram Isto neste país Finalmente o Senhor me trouxe Finalmente o Senhor me trouxe Mas o Senhor está dizendo Arrependa-se Brasil Arrependa-se Brasil Arrependa-se Brasil Arrependa-se e separe-se do pecado E receba Jesus Brasil Brasil Antes que o Zika vírus viesse Eu fiz a mesma coisa Eu fui de cidade em cidade dizendo Arrependa-se Brasil Arrependa-se Brasil Arrependa-se Brasil Eu fui de cidade em cidade dizendo Arrependa-se Brasil Arrependa-se Brasil Mas quando vocês não se arrependeram Veja o que aconteceu O Senhor me enviou aqui Para anunciar o juízo de Deus vindo Eu vejo lagartos pretos Lagartos negros E muitos deles estão me mordendo Eles estão me comendo No Brasil O Messias está vindo E ele está dizendo Que portanto encorajai-vos uns aos outros com esta palavra Ele está dizendo Ele está dizendo Que a nossa cidadania é no céu Não é da terra Não é do Brasil E ele está dizendo Que nós ansiosamente Desesperadamente Desesperadamente Aguardamos Meu Senhor Em outras palavras Agora Vocês tem que começar a vestir As vestes de justiça As vestes de santidade Para que quando o mundo O mundo olhar Ele vai dizer Uau A noiva de Cristo Essa é a razão Por que nós devemos estar Ansiosamente Aguardando Ele está dizendo Ele está dizendo Nós temos que estar Ansiosamente Aguardando o Messias O nosso salvador Que vem do céu E é verdade Que o Messias Está no céu Agora No livro de Aos capítulo 1 Versículos 9 a 11 Ele foi exaltado Ele foi elevado Ele ascendeu ao céu Em Isaías 63 Versículos 1 a 5 Ele diz Poderoso para o céu Ele é o nosso salvador Vindo do céu Nós temos que estar Aguardando por ele Por que? Porque ele vai nos dar Gloriosos Por que? Porque ele vai nos dar Corpos gloriosos Por que? Porque ele vai nos dar Corpos imortais Por levar as pessoas Para Jesus Por que? Porque ele vai nos dar Corpos imortais Por que? Por que? Nós devemos estar Ansiosamente aguardando Jesus Porque ele nos deu Corpos incorruptíveis Por que? Por que? Nós devemos encorajar Uns aos outros Com este anúncio Porque este anúncio Porque este anúncio Esta visão Ela diz Ela diz Que finalmente Que finalmente A morte será derrotada Nós vamos tomar a vitória Sobre a morte Aleluia Aleluia Temos vitória Sobre a morte Aleluia Por que? Nós devemos esperar Pelo Messias Ansiosamente Porque ele está Vindo com recompensas Porque ele está Vindo com tronos Para vocês Porque ele vai derrotar A morte Você vai derrotar A morte O pecado E aí meus irmãos Você acredita Que realmente Esta profecia Está se cumprindo? Você acredita Que realmente Esta profecia Veio da parte De Deus? Comente aqui Embaixo Deste vídeo Alguns veem Essas ocorrências E as controvérsias Em torno Do show De Madonna Como sinais Tangíveis De uma sociedade Em declínio Que se afastou Dos valores Espirituais E está mergulhada Na degradação Moral Esta profecia Nos aponta Para uma necessidade Urgente Para que o povo Se arrependa Pare de se afastar De Deus E este vídeo Amados Através deste vídeo Eu quero deixar Que um alerta Um alerta Claro Nós Sociedade Nós precisamos Se reavaliar E retornar Aos princípios Espirituais Para evitar Que esses sinais De alerta Se transforme Em algo Ainda mais grave Muitos não acreditam nisso Realmente Isso pode ser Um aviso Um alerta Para que nós possamos Se aproximar De Deus Para que nós possamos Largar aquilo Que está nos impedindo De servir a Deus Estar mais próximo De Deus Pois nós sabemos Que muitos Estão chorando Muitos estão sofrendo Por ter perdido Filhos Entes queridos E até mesmo Bens materiais Enquanto muitos Estão chorando Lá no Rio de Janeiro Muitos estavam Cultuando Ao diabo Que realmente Este show Foi algo Terrível Você concorda Comigo? Comente aqui Embaixo Deste vídeo Deus abençoe você Que assistiu Este vídeo Comigo Deus abençoe você Que está aqui Neste canal Continue Nos assistindo Inscreva-se Aqui no canal Deixe o joinha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser